Com 30 anos, a gente já tem uma história. E a nossa é com você. Aniversário 30 anos ABC. 30 super ofertas todo dia pra você. Só neste sábado no ABC tem... Banana prata, só 1,49 o quilo. Chão de dentro bovina, só 12,90 o quilo. Suco de fruto, 1 litro, só 2,49. Amaciante V, 2 litros, só 3,99. Aproveite e concorra a 30 vales compra. ABC 30 anos. Uma história com você. Aproveite e concorra a 30 anos.